Quem chegar lá em cima primeiro e pegar a Super Slug Blocks vence! Eu vou ganhar, Lopers! Eu tenho certeza! Eu vou ganhar, eu vou ganhar! Eu que vou vencer! Mas antes, eu duvido o pessoal que está assistindo conseguir se inscrever e deixar o like antes que eu e você chegue lá em cima! Eu já estou subindo! Eu tenho certeza que eu vou chegar primeiro! E será que todo mundo vai conseguir deixar o like e se inscrever aqui no canal? Ei, aonde que eu estou? Ah, eu estou chegando! Vai, estou chegando! Será que eles vão conseguir se inscrever? Estou chegando! Estou chegando também! Corre, corre! Ai, 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 ai! Eu acho que vou... Não, não! Eu vou abrir! Eu cheguei primeiro! Não! Eu abri! Não! Então agora, você criou uma batalha! Eu vou vencer você, Lopers! Com o Lucky Block mais poderoso do planeta! Eu vou vencer você! Explodiu tudo! Uau! Eu ganhei um montão de diamantes! Diamantes? Diamantes! Esse não vai servir pra nada! Lopers, tem um monte de guerreiro ali! Aqui também! Nossa! A minha vida é tão grande que está tampando a tela inteira! Como assim? O que você fez? Eu comi uma super maçã! Que agora está tampando tudo! Está até ruim de enxergar! Eu acho melhor você não descer lá embaixo não, tá? Está cheio de monstros que a minha Lucky Block criou! Onde é que você está? Eu ganhei um super item! O quê? Como assim? Nossa! O monstro me derrotou em um ataque! Ah? Ei! Minha armadura quebrou! Não! Eu estou... Ah, não! Eu achei que eu estava imortal, mas eu não estou imortal ainda! Ah, não! Essa maçã deixa tudo muito... Com muita vida! Onde é que você está, Lopers? Não! Ah! Não é possível, viu? Você nem disse! Sai daqui! Esse arco aí é fraco! É fraco nada! Ele é o arco mais poderoso de todos os tempos! Olha, você deixou uma daqui, Block! Você não vai conseguir ganhar nada! Lelo, lelo, lelo! Ah! Meu exército vai te atacar! Quero ver! Esse exército é muito poderoso! Você conseguiu! Ah, esse arco é muito fraco! E o que aconteceu? Eles desapareceram! Eles desapareceram! Em um segundo! Nossa! Você já tem muitos itens? Você está imortal, pelo menos? Eu tenho uma super calça e também eu tenho uma espada que me deixa praticamente imortal! Olha, eu te atacando! Não! Sai daqui! Não! Eu estou com efeitos! A minha espada está dando infinito! E como que você não foi derrotado? É claro que eu não fui derrotado! Eu sou imortal, Lopers! Não acredito! Vem aqui então! Que eu tenho um super graveto que vai te vencer! Ah! O que você vai fazer com esse graveto? Você não tem coragem? Vem aqui! Onde você está? Você não tem coragem? Você não tem coragem? Olá! Ah, você está fugindo! Eu não estou fugindo! Eu apenas não compareci, Lopes! Não compareceu, né? Mas eu já te encontrei! E eu vou te derrotar! Vem cá pra você ver! Vem cá! Vem cá pra você ver o que eu vou fazer com você! Vem cá! O que é que... Essa espada! Fica visível! Fica visível! Ah! Vou ter que lock back! Isso não é jogo! É um super graveto! Ah, é? Vai! Chega até mim! Parece que você não consegue, não é mesmo? Onde é você? Fica parado! Você é muito fraco! Não acredito! A sua lucky block é forte também! É óbvio que a minha lucky block é forte! Eu sou o mais poderoso de todos os tempos! Isso não vai durar muito tempo! Tenho que acabar com você o quanto antes! Não é possível! Se não, você vai ficar ainda mais forte! Eu já estou mais forte! Isso não é nada bom! Eu estou com o efeito de poison! Uau! Olha essas armaduras! Onde é que você está, Lopers? Não vou te dizer! Uuuuh! Consegui! Onde é que você está? Consegui ver! Consegui ver! Não tenho medo de voar você ali! O que é isso? Isso aí é tudo que você tem? Você é imortal! Não! Você já explodiu tudo! Nossa! Nossa, o que você fez? Está explodindo tudo! Isso é muito forte! Veja quantos itens eu tenho! Ai! Está explodindo tudo ainda! Eu acho que foi sem querer, hein? Eu acabei atirando e olha só! Explodi quase o mundo inteiro! Nossa, o mundo inteiro foi explodido! Eu acho que nós vamos ter que ir para uma batalha no meio da bedrock! No meio da bedrock? No meio da bedrock! Eu tenho que sair desses buracos! Isso sim! É o único jeito que eu tenho de te derrotar! Ah! Consegui sair! Por que eu estou com o veneno infinito? É porque eu te envenenei! Oh! Não acredito! Como você conseguiu fazer isso? Ah! Você sabe muito bem! É porque eu sou forte, Loppers! Ah, é? Então toma essa! Ah, não! Você está me acertando! Você é imortal! Como pode? Não serei derrotado! Jamais! Não! Você vai vencer! Vem aqui embaixo! Para uma batalha digna! Ou você está com medo! Ah! É claro que eu não estou com medo! Eu sou muito poderoso! Eu vou sair desses buracos! Você destruiu toda a arena! Ei! Você não pode me derrotar assim! Eu vou te derrotar! Quantas vezes eu quiser! Porque eu sou muito mais forte do que você! Sai daqui! Essa montanha! Você fica usando esse graveto! É minha! Você fica usando graveto! Eu estou abrindo mais Lucky Blocks! Ei! No final, vamos... O que foi? Vamos ter que decidir o PVP! Nada! Vamos ter que decidir o PVP na Bedrock! Para você não ficar fugindo! Igual você sempre faz! O que? Você que anda fugindo! Sem parar! Ah, é? Tenho certeza que não, Loperson! Eu estou na Super Cratera! Está abrindo Lucky Block sem medo! Eu ganhei o Itens de Zeus! De Zeus? De Zeus? Uau! Você tem o Itens do Trovão! Eu ganhei o peitoral de Zeus também! Quanta coisa que você está ganhando! Eu sou o mais forte de todo mundo! Ah, essa sua Lucky Block não está com nada! Eu vou te vencer e pronto! Eu quero saber se você vai ser capaz de fazer isso! É bom você olhar para trás, hein, Loperson! Ah, por quê? Porque eu estou aqui para te derrotar! Não estou te vendo! Não! Você tem o arco supremo de todos os supremos! Eu consigo sair correndo com a minha super espada de super pulo! Tudo para você é super, super, né? Super, super! É porque a minha Lucky Block é assim! Já que a sua não é! Eu sinto muito! Então desce aqui! Vamos resolver isso aqui embaixo! Vamos ver se você tem coragem! Ah, você está me provocando! Vem aqui! Vamos ver se você tem toda essa coragem mesmo que você falou! Então você está me chamando para uma batalha! Estou te chamando para uma batalha agora! Venha, Lopers! Será o seu fim! Você sabe disso, não é mesmo? Eu quero saber se você vai ser capaz de me derrotar! Será o seu fim? Eu tenho uma armadura de minérios! Ah, é? E ela solta poderes incríveis! Cadê você? Eu tenho... Uau! Eu estou imortal! Vem aqui! Para você ver o que eu vou fazer com você! Vem! Estou aqui embaixo! Não estou te vendo! Você está aí no buraco! É! Olha, eu vou fazer um super desafio agora! Qual desafio? Quem acha que o Rafael vai vencer, vai deixar o like aqui no vídeo! Quem acha que o Lopers vai vencer, vai se inscrever no canal! E agora, que vença o melhor! Vem para cá! 3, 2, 1 e que comece a batalha! Quem derrotar o outro duas vezes, vence! Sem ar ou que flecha! Já que eu tenho a sua armadura! Sai! Você é muito poderoso! Como pode? Pode para cá! Venha para cá para você ver o que eu farei com você! Entra aqui! Isso não é possível! É claro que é possível! A sua armadura é indestrutível! Eu derrotei você! Você é muito fraco, Lopers! Ah, não acredito! Essa armadura é indestrutível! Você é muito fraco! Vou te vencer! Eu vou me proteger das suas flechadas! Não vai não! Não dá para ver nada! É claro que não dá para ver! Eu estou me protegendo! Eu acho melhor você não quebrar isso daí! Ah, eu tenho a lendária picareta! Você me deu poison! Você não está me vendo, não é mesmo? Um super efeito fortíssimo! Não! Não! Ah, você tem muita vida! Eu te derrotei mais uma vez! Não me derrota não! Estou aqui! Venha! Ei! Você agora está muito imortal! Você está comendo uma maçã! Parece que se eu usar a picareta ou a espada, você não me derrota! Vai! Será o seu fim! Eu vou te vencer! Derrotei! Ah, não! Ainda não! Estou aqui! Parece que você está tentando e não consegue, não é mesmo? Olha, eu não estou perdendo vida! E você? Derrotei você! Eu sou muito forte! Não! Todo mundo vai ter que deixar o like aqui nesse vídeo agora! Eu perdi! Mas eu vou voltar para te vencer na próxima! Eu vou voltar para te vencer!